E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e hoje vamos responder uma pergunta que muita gente faz pra gente, tanto em eventos como aqui no canal. Muita gente tem curiosidade e em algum momento, tanto jogador como colecionador, fica curioso pra saber quanto vale a sua carta Pokémon. Hoje vai ser o dia de você entender e chegar aí com o valor mais próximo possível do valor real da sua carta Pokémon. Mas antes de começar esse vídeo, já clique em se inscrever se você não for inscrito, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, dá uma olhada no nosso playlist Geekmon. Tem muita coisa legal de Pokémon, temos unboxings muito interessantes, temos também batalhas e temos algumas dicas de como guardar, como colecionar direito, muita coisa legal. Bom, primeira coisa que você precisa saber e entender pra poder começar a avaliar sua carta Pokémon. As cartas tem raridade e essas raridades influenciam sim um pouco no valor da sua carta. Então nós temos o Círculo, que identifica cartas comuns, temos o Losangulo, que identifica cartas em comum, temos a estrela, que pode ser preta ou branca, que identifica uma carta rara e temos a estrela holográfica, que é uma estrela que geralmente é prateadinha. Essa estrela, ela é a ultra rara, tá? Identifica que é uma carta ultra rara. Dentro dessas divisões, o normal, o incomum e a rara podem também ser apresentadas em Reverse Foil, que é aquela parte toda da carta em volta do desenho brilhante e o desenho sem brilho, ou como Foil, que é a parte brilhante só ali onde tem o desenho da carta, tá? E aí essas cartas valem um pouquinho mais, são mais interessantes, né, pra você colecionar do que as cartas normais. Também temos as ultra raras, também temos algumas divisões. Nas ultras raras a gente tem a Total Foil, que é a carta GX convencional, que você vê ela toda brilhante. Temos a Fuarte, que a Fuarte é uma carta que você vê que as cores são um pouco mais saturadas, são um pouco mais fortes, tem uns relevos e algumas riscas em verniz, então ele é uma carta um pouco mais bem trabalhada e mais bonita. E temos a Secret e Rainbows, que são cartas, as Secret são cartas douradas, geralmente de itens ou pokémons especiais, e a Rainbow, que são as cartas arco-íris, né, que a gente chama de carta arco-íris, que elas são prateadas com uma tonalidade fruta-coura aí. E essas cartas são mais difíceis de sair, por isso elas são também mais caras. Porém, não dá pra gente seguir só isso, tá? Isso daí é o básico pra você poder entender. Mas, na verdade, o que leva as cartas a serem caras ou baratas são duas coisas. A primeira delas é o quanto ela é útil em torneios, o quanto ela é útil pra ser jogada, quão forte ela é e se ela tá nos decks de meta, nos decks mais importantes aí que estão sendo jogados. Isso vai identificar uma carta que é uma carta mais utilizada, uma carta mais cara, do que uma carta GX bonita, por exemplo. A função dela num torneio é muito mais interessante pra valor do que a beleza dela. Então, quando você tem uma carta como, por exemplo, o Mew Mewtwo GX, que está aí num deck jogável, um deck na meta, que todo mundo tem comentado, essa carta, ela tende automaticamente a ser muito mais cara do que as outras cartas, mesmo que não seja a versão dela arco-íris, rainbow, ok? Algumas outras cartas, como o Jirashi, ou cartas até que são raras ou são incomuns, podem chegar a ser mais caras do que uma carta GX normal, por causa também dessa utilização. Então, você tem que notar se os itens ou se os treinadores, até mesmo os pokémons que você tá ali avaliando, eles estão nos decks mais importantes aí pra ser jogados nos torneios. A segunda, o segundo ponto que você tem que notar é também a dificuldade das cartas pra colecionadores terem. Então, a gente sabe que tem gente que gosta de jogar, tem gente que gosta de colecionar, tem gente que gosta de fazer os dois. Quem gosta de colecionar vai querer toda a coleção, vai querer as cartas mais raras. E essas cartas geralmente são também mais caras porque são difíceis de sair. E a gente tem o exemplo aí do Charizard GX Shine, que ele tá um absurdo. E por que que essa carta é tão cara, né? A gente fica às vezes, poxa, mas por que é tão cara? Primeiro porque o Charizard é um pokémon, é uma carta que já é visada, sempre muita gente quer, muita gente gosta, né? É uma carta forte, apesar de não tá aí jogando mais porque é uma reprint de uma coleção anterior que não está mais nos torneios, né? Não tá no esquema de torneios atual. Mas é uma carta brilhante, bonita, né? Shine, bem bonita. E é dificílima de se sair. Você tem aí gente que abriu mais de mil pacotinhos e não conseguiu uma dessas cartas, não conseguiu nem ver. Você pode ver aí que as lojas que estão vendendo são pouquíssimas também. Então, por isso que fica bem caro, né? Essa carta é uma carta que é difícil de você tirar. Então, obviamente, não tem muito disponível pra você comprar, não tem muito disponível no mercado. E também tem um detalhe, a coleção Destinos Ocultos acabou, né? A gente teve essa coleção, ela esgotou em todo o mundo, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no Japão. Todos os lugares que vendem pokémons e vendem essa coleção tiveram rapidamente as prateleiras esvaziadas nessa coleção. Então, assim, você não conseguia encontrar em nenhum lugar. Isso também influenciou muito que todas as cartas Shine e as cartas dessa coleção ficassem bem mais caras. Então, você tem aí Charizard GX que tá mais caro, você tem as cartas Shine que são regulares que também estão bem caras, né? Então, você tem aí um aumento por causa disso, que não tem mais a coleção, infelizmente, pra comprar. Então, isso influencia também. Aí, além disso, nós temos que considerar outra coisa, que é quanto a sua carta está bem cuidada. A sua carta pode ser uma carta Charizard GX Shine, linda, maravilhosa, e você não cuidou bem dela e ela está toda danificada. Essa carta vai perder um valor e pode chegar a não custar absolutamente nada, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente considera o seguinte, as cartas novas, a gente fala como Mind, que nos sites que vendem tudo, você vai encontrar como M ou Mind, tá? Cartas quase novas, elas têm levemente na borda, alguma coisinha, mas é muito difícil de ver, é praticamente nova mesmo, tá? A gente chama de Near Might ou NM. Temos as cartas que já estão em um estado jogável, ligeiramente jogadas, né? Você jogou um pouquinho com elas, que são a Slightly Player. Então, elas são consideradas SP. Cartas que você veja um pouquinho a borda esbranquiçada, às vezes o verso dela está um pouquinho esbranquiçado, tá? Também cartas que são assinadas por gente famosa, elas automaticamente podem estar perfeitas, elas são automaticamente jogadas para Slightly Player ou para Moderate Player, tá? Elas entram nessa categoria. O Moderate Player, que é considerado jogado moderadamente, ou seja, a carta já foi usada em alguns decks, você já vê que não só as bordas estão um pouco esbranquiçadas, como a gente já tem algumas pequenas marcas em volta dela de um pouquinho de amassado, mas é coisa bem leve, tá? A partir daqui, as cartas começam a perder muito valor. E quando eu digo perder muito valor, é de 50% a 60% do valor dela, você acaba começando a diminuir, tá? Depois de Moderate Player vem o Heavily Player, que é o HP, né, que é muito jogado, e o Heavily Player já é uma carta já quase danificada, tá? É uma carta que já vai ter um amassado bem aparente, um descoloração, você vai ter aí uma perda bem grande de qualidade da carta, e para quem coleciona principalmente, uma carta Heavily Player acaba se tornando quase que inútil. E por último, a gente tem a carta Damage, né, que é DM, considerado o DM nos sites, que é danificada, que são cartas aí riscadas, rasgadas, são cartas que praticamente perderam todo o valor, né? Você encontra, às vezes, em alguns eventos, a gente já chegou a encontrar em alguns eventos, uma carta super rara, que valeria 150, 200 reais, totalmente amassada, com tinta saindo, riscada, é uma pena, porque essa carta perde totalmente o valor, tanto para troca, como o valor mesmo em espécie. Então você acaba não valendo para nada, você acaba perdendo. Por isso que a gente tem um vídeo aqui, se você não viu, um vídeo de como cuidar das suas cartas Pokémon, como guardar as suas cartas Pokémon, a gente ensina direitinho, ensina qual os melhores protetores para utilizar, como colocar na pasta, a gente tem um vídeo aqui bem legal, dá uma olhada depois deste vídeo lá. Bom, aí você viu tudo isso, você olhou, já separou suas cartas, que você quer avaliar, você falou, ok, estou com essas três cartas, quero saber qual o valor delas. Aí o último passo, você vai entrar na Liga Pokémon, é um site oficial da Liga Pokémon, onde todas as lojas, ou pelo menos a maioria das lojas do Brasil, elas anunciam suas cartas, na verdade a Liga Pokémon puxa o valor das cartas que elas estão vendendo, dos sites delas, e coloca tudo no lugar. E ele compara para você o preço, ele mostra o menor valor, o maior valor e a média. Isso é muito legal, porque você tem uma noção de mais ou menos quanto a sua carta está valendo. Aí, quando você for trocar, se você tiver dúvida, ah, eu considero qual o valor, o menor valor, o maior valor, a média, geralmente, por padrão, a gente utiliza o menor valor da Liga, tanto para trocas como para venda. Salvo algumas cartas especiais, algumas cartas muito antigas, salvo essas que possam ter um valor muito grande, muito diferente da Liga, aí vai da negociação de vocês, mas, por padrão, geralmente é o menor valor. Aí você fala assim, ah, tá bom, eu estou com uma carta lá do Black & White, super rara, difícil de encontrar, e estou vendo aqui no site da Liga que está valendo R$5, está muito barato. Aí tem um detalhe, na Liga você precisa ver se o site está indicando se essa carta é Damage, Heavily Played, se é Moderated Played, então você precisa ter que tomar cuidado, porque algumas cartas antigas, não das cartas novas, mas algumas cartas antigas, vão apresentar valores menores, porque elas não estão em bom estado, então o site está vendendo, aquela carta não está em bom estado, ela está indicada, geralmente, no site, qual é o estado da carta, depois do nome da carta, vem o estado em parênteses, então, às vezes, ela não está boa, por isso que ela está sendo tão barata. Aí, nesse caso, você tem que tomar cuidado, tem que avaliar direitinho, para você também não se prejudicar numa troca, não se prejudicar numa venda, mas normalmente, as cartas novas, GX, Soilua, até mesmo do XY, isso não ocorre, você vai utilizar o valor mínimo lá, e está certo, é aquele valor mesmo, não tem muito o que você se preocupar. Se você tiver dúvida, se lá na Liga você não está, encontrando a carta, você pode se basear por cartas parecidas, você tem uma carta, por exemplo, da coleção HeartGold, que é uma carta bem antiga, que é um dos Primes, você pode ir lá na Liga e ver outro Prime, para ter uma média, saber mais ou menos quanto que está valendo os Primes, e aí você fazer o seu valor com base nisso. Bom, gente, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês, se vocês estão com dúvida ainda de alguma coisa, escreve aqui embaixo, se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, também comenta aqui embaixo, a gente vai conversando, e aí eu posso fazer um outro vídeo, às vezes com alguma alteração, alguma sugestão de vocês, olha só que legal, e se inscreva no canal, ajuda a gente, dê o suporte para a gente, a gente está crescendo, está querendo trazer cada vez mais qualidade de vídeo, mais conteúdo legal para vocês poderem utilizar, então se inscreva aqui no canal, isso é um jeito de ajudar a gente, dá o like também, é outro jeito de ajudar, e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri